E aí pessoal, meu nome é Edna Godoy, meu nome é Ana Paula Godoy e hoje começamos o programa Assistindo a Dois. Pessoal, esse é mais um conteúdo do canal, Contando Contos JR, é uma extensão desse projeto e a gente está trazendo mais conteúdo agora, esse especificamente voltado para séries, não são produções nossas, mas são séries, filmes que a gente assiste e vai comentar aqui com vocês. Então a gente vai começar assistindo sobre o Karate Kid, né? Karate Kid não, Cobra Kai. A gente vai falar um pouquinho dessa série, cativou bastante a gente, a maioria das pessoas já teve acesso a esse conteúdo dos filmes, lá dos anos 80, clássico, filme legal e a série bacana também. Eu gostei pra caramba. Interessante que há um tempo atrás passava pelo YouTube e nem dei valor, falei isso aí só que aí a Netflix fez umas apresentações, né? mostrou uma coisa diferente, os três legais, aí me chamou a atenção. Sem contar que a Netflix faz... Não é fazendo comercial não, mas... A gente gosta. Gosta pra caramba. E aí, tipo, minha esposa sempre tá assistindo e gosta de assistir comigo. Falei, vamos juntar o último agradável, né? E como ela gosta bastante, eu falei, pô, vamos começar a falar então lá no... No canal. Contando contos, né? Mas é o seguinte, não vamos dar spoiler, lembrando, né? Vamos só falar a nossa experiência um pouco, né? Falar de algumas coisas assim. Pra quem sabe vocês se interessam e possam assistir também. E podemos compartilhar também, né? Emoções. Fortes emoções. Essa série desperta várias sensações diferentes. Tem seus momentos de riso, tem seus momentos de tocantes, de família, assuntos de família, traumas. E também muitas lições de vida. Bastante lições de vida. Questões de atividades físicas. O pessoal é disciplinado a fazer seus treinamentos. Então, tem bastante... A série mescla bastante coisas legais. Traz valores. Muitos valores que a gente tem aqui enquanto família e tudo. Então, é bacana. A gente gostou do conteúdo. E o nosso cenário aqui é a nossa casa mesmo. Nosso apartamentozinho pequenininho. E nosso filho está com a minha mãe, né? Ou, às vezes, com a mãe da Paula, pra gente poder fazer alguma coisa. Principalmente eu escrever e a Paula trabalhar. E esse aqui é o quarto dele, né? Tá lá atrás o nome dele, Daniel. Algumas coisinhas aí, então... Mas, vamos começar a falar de... Cobra Kai. Então, a série é basicamente uma continuação da história do filme. A gente traz um lembretezinho, ela traz um flashback do final do filme. Aquela luta final. E entre Daniel Larusso e Johnny, esse intervalo aí de 34 anos, mais ou menos, eles não mostram, não tratam nada diretamente. Dá umas pinceladas aqui e ali, mas alguma coisa bem sutil. O foco mesmo são os personagens agora. Então, depois desses 34 anos, eles adultos, a série começa destacando bastante Cobra Kai. Como se fosse só o Johnny como protagonista. Mas, no desenrolar ali da história, Daniel Larusso também é trazido com bastante brilho. Então, vai trazendo muito o lado dele da história. Então, a gente pensa que inicialmente vai ser a visão só do Cobra Kai, da história como um todo. Mas vem a visão do Daniel também, vem as ideias dele. Tenta mostrar também o lado dele. E o legal da série é isso. Não fica só o Johnny ou só o Daniel como protagonistas. Os próprios alunos, familiares, principalmente alunos e filhos, vão dando uns tons muito importantes para a série. Muito divertidos. Vai tomando conta um pouco da série também, porque não tem como repetir a mesma dose de Karate Kid. Então, é uma continuação. Eu acredito que o nome Cobra Kai é só para chamar mais atenção, né? E realmente, chama bastante atenção e faz uma grande diferença. Mas, de início, realmente, é Daniel Larusso e o Johnny Lauris, mas os alunos, a filha do Daniel, os filhos em si, eles são muito importantes. Os filhos do Daniel nem tanto, né? Os filhos do Daniel nem tanto. Vocês vão saber porquê. Mas, é isso. Então, é uma nova roupagem, né? Com muita pitada de coisas e referências de Karate Kid. Não tem como escapar. Parece ser até um pouco clichêzinho, né? Mas, cara, isso aqui é o legal. É Karate Kid, é Cobra Kai. Então, tem que ter. Então, faz muita referência, traz muita alusão a coisas e vai colocando uma coisinha nova aqui e outra coisinha nova ali. E, sem dar spoiler, a gente vai falar de cada personagem também, como que ele se desenrola. Nesse primeiro momento, a gente vai falar da primeira temporada, né? E, depois, a gente faz uma continuaçãozinha e vai falar um pouquinho da segunda temporada. E vocês podem comentar, falar o que vocês acham, principalmente do nosso look. Porque tá um calor desgraçado em São Paulo. 37 graus aqui de dia e agora deve estar pelo menos uns 30 e tá muito calor. As janelas tudo abertas, só que o povo aqui faz muito barulho. Então, se pintar um barulho aí, desculpa aí, gente, mas não tem como evitar. Valeu? Tem uma coisa, gente, que é muito importante. Eu não queria falar, não, mas vamos lá. No finalzinho... Não fala. Cara, é top. Eu não vou falar, eu não vou falar. É top, cara. Se você ouviu a gente falando dos personagens aí, você é tipo, pô, já assisti, cara. Tá faltando alguém, eu não falo de alguém, pá. Cara, o final é top, mano. Tá? Não ganho pra segunda temporada, tem que ter. Eu e a Paula assistindo a dois. E vocês aí podem assistir a dois, a três, a quatro, em família. Dá pra assistir em família, gente. Série muito legal mesmo. Dá, não, de boa. A gente vai tentar passar somente em séries que vocês podem assistir em família. A gente até gostaria de falar de pick blinds, mas não dá. Não dá. Não dá. How to sell drugs online. Não dá. Não dá também? Não dá. Vender drogas online, não dá. Vender drogas online. Fast. Não pode. Não pode. Curta, compartilha, ajuda a gente aí nesse novo projeto aí, junto com Contando Contos. É isso, gente. Obrigada. Valeu. Até o próximo. Obrigada. Obrigada.